Daí o cara se quer ouvir, J2, falou de putaria, lembrei dos cara mesmo mano, papo é reto E vou falar de porcentagem, 100% que ela é puta Aralho, você é que isso é de verdade Nós não é moleque, nós te pega, te pega, te pega e te machuca Nós te pega, te pega, te pega e te machuca Nós não é moleque, nós não é moleque, nós te pega e te machuca Vou te botar todo vapor, sem dar descanso pra sua buceta 100% que ela é puta, 200 que ela era enfeita Vou te botar todo vapor, sem dar descanso pra sua buceta 100% que ela é puta, 200 que ela era enfeita Ela descobriu que nós faz dentro da treta Ela descobriu que nós faz dentro da treta Ela descobriu que nós faz dentro da treta Ela te putaria, lembrei dos cara mesmo, papo é reto E vou falar de porcentagem, 100% que ela é puta Aralho, você é que isso é de verdade Nós não é moleque, nós te pega, te pega, te pega e te machuca Nós te pega, te pega, te pega e te machuca Vou te botar todo vapor, sem dar descanso pra sua buceta 100% que ela é puta, 200 que ela era enfeita Vou te botar todo vapor, sem dar descanso pra sua buceta 100% que ela é puta, 200 que ela era enfeita Ela descobriu que nós faz dentro da treta Ela descobriu que nós faz dentro da treta Esse é o Noite nos Vales do Mandelão Mandelão, Mandelão, Mandelão